A estratégia falida de Ário Constantino, ao ouvir aquelas discussões, chegou à conclusão de que havia controvérsias em quase todos os escritos, ou evangelhos atribuídos aos discípulos diretos de Jesus, em suas várias versões, e havia mais de 100 delas. Ele, então, tomou a decisão de solicitar aos participantes escolherem, dentre todos aqueles livros, quais seriam usados, e os bispos, após dias seguidos de muitas discussões, escolheram os quatro evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Diante da decisão, Constantino determinou que todos os demais evangelhos fossem queimados, e não mais usados em qualquer região do império, sob pena de morte. Ário ficou lívido perante essa tomada de posição e tentou argumentar, mas foi silenciado por ordem do imperador, e a decisão contra ele, sua filosofia, foi deliberada com um edito de Constantino, do qual conseguimos cópia e lexamos um trecho a este livro para conhecimento futuro. Além disso, se qualquer escrita composta por Ário for encontrada, ela deve ser entregue as chamas, de modo que não apenas a maldade de seus ensinamentos seja destruída, mas também não restará nada para lembrá-lo, e por meio deste, decido publicamente que, se alguém for descoberto que tenha ocultado uma escrita composta por Ário, não a apresentando imediatamente para ser destruída pelo fogo, sua pena será a morte. Acreditamos que o ensino de Jesus sobre a pré-existência das almas e das vidas sucessivas receberam um golpe quase mortal. Outras decisões também foram tomadas pela Assembleia de Bispos e aprovadas por Constantino, que irão causar profundas divergências no seio da nova igreja. Elas são. A divindade de Jesus foi confirmada, não antes de muitas discussões. O conceito da Santíssima Trindade foi implementado também depois de árduas discussões. O nome da nova religião passou a ser Igreja Universal Romana. Em nota universal, em grego, é catholique, que se lê católica. Igreja Universal Romana se traduziu comumente por Igreja Católica Romana. O imperador de Roma teria de conceder a sanção imperial a qualquer novo papa que fosse escolhido. Foi estabelecida a oração O Credo, em que é dito que Jesus é Deus e na qual a figura do Espírito Santo é criada. O Credo de Nicéia é uma profissão de fé para encerrar de uma vez por todas com a teologia ariana. Nosso mestre foi exilado na Dalmácia. Em nota, Dalmácia é parte da Albânia atual. E nós resolvemos retrair-nos em nossas condutas e prédicas até que tempos melhores chegassem. E seguros estávamos de que os escritos de nosso mestre estavam bem guardados. Obrigado. 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 Obrigado.